Abertura Abertura Aqui você levar Abertura Aplausos 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 Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! 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 Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! 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 Tivô, Tivô, Tivô! 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 Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! 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 Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! 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 Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, 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 Tivô! 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 Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô! Tivô, Tivô, Tivô! Tivô, 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 Tivô! Tivô, Tivô!